Me faz chorar Me faz chorar de alegria Quem abre a garganta na rua Carregando a santa Mandou me faz chorar Eu via lá Eu via lá na Rwanda Onde eu morava antes de ser menino O meu povo reza Eu via lá Essa engoma me bate no peito Como os sonhos de meu pai É o sagrado rosário dos pretos Velhos Charoanda Que vem moroar A minha canção Com a luz no céu Eu via lá na Rwanda Essa engoma me bate no peito Como os sonhos de meu pai É o sagrado rosário dos pretos Velhos Charoanda Que vem me falar Que a grande mãe Ouve nossa voz Me faz chorar Me faz chorar De alegria Quem abre a garganta na rua Carregando a santa Eu via lá na Rwanda Onde eu morava antes de ser menino O meu povo reza Eu via lá Eu via lá Eu via lá Essa engoma me bate no peito Como os sonhos de meu pai É o sagrado rosário dos pretos Velhos Charoanda Que vem me falar Que vem me coroar A minha canção Com a luz no céu Oiê Essa engoma me bate no peito Como os sonhos de meu pai É o sagrado rosário dos pretos Velhos Charoanda Que vem me falar Que a grande mãe Ouve nossa voz Que vem me falar Que a grande mãe Ouve nossa voz Que vem me falar Que vem me falar Ouve nossa voz 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 Obrigado.